Meu nome é Conceição Teres, eu sou camareira de teatro há muito tempo. Eu acho que foi a profissão que me encontrou, porque na verdade eu fui substituir uma amiga da minha mãe, que ela era camareira de televisão, três dias para substituir a camareira do Marco da Nini, que era a amiga da minha mãe, que precisou se ausentar durante esses três dias de ensaio. E eu nunca tinha trabalhado. Durante o ensaio foi bem tranquilo. Eu acho que você já começa a se destruir. Sabe quando você faz alguma coisa pela primeira vez e você fica empolgada e você fala nossa, eu gostaria de fazer isso, eu quero fazer isso. Claro, você fica nervosa, a responsabilidade, né, aquela coisa toda de um ator, do peso do Marco da Nini e tal, mas eu de verdade eu vi que era aquilo que eu queria fazer. Quando eu comecei, né, era de terça a domingo, duas sessões, então a coisa era bem puxada, sabe? Você fazia duas sessões no sábado, duas sessões no domingo, por exemplo, o meu primeiro espetáculo foi o Doce de Leite, que era um espetáculo bem complicado, porque eu tinha trocas no camarim, eu tinha trocas na coxia e eu tinha trocas em cena. Então era punk. Imagina, seu primeiro espetáculo, Marco da Nini e Doce de Leite. Não tenho muita certeza, mas acho que eram mais de dez trocas. E o da Nini é uma pessoa perfeccionista, tinha Bianca Morelli, que era uma vetete, que era o auge, e aí ela tinha Cílis, ela tinha, ela tinha Bianca Morelli, tinha tudo dela. Eu trabalho geralmente o período do ensaio, porque você tem que ficar ali pra cuidar do ator, pra ver suas deixas, pra fazer um chão, um café e ficar ali olhando a sua deixa, sua troca por onde entra, por onde sai, qual o momento de colocar o que em cena ou não. Quanto tempo antes que você chega no teatro? Umas três horas antes. Às vezes, mas depende do espetáculo. Sabe? Se é um elenco muito grande, você tem várias trocas, a demanda é bem maior, né? Eu entro no camarim, eu organizo o camarim, passo o figurino, que eu acho que é meio a regra. E aí, se tem troca na coxia, eu vou pra coxia, boto toda a contrarregragem, tudo que tem que ser colocado, no palco a mesma coisa, aí eu vou pro queiro, ele faz uma mesa de banho bacana, vai, recebe o ator, troca a roupa dele, você tira a roupa, ele tira a roupa de casa, bota do ensaio, roupão, e aí você deixa ele à vontade, recebe um café, uma água, e vai terminar de cuidar da sua vida, conversa um pouquinho. Tem sempre uma coisa pra você organizar, nem sempre, uma função, de repente ajudar um contrarregra, botar uma outra coisa em cena, verificar se você não esqueceu nada, depois de tudo pronto, vestir o ator e começar o espetáculo. Geralmente, se eu falar assim, a atriz entrou em cena, o zíper explodiu, ela pode não gostar, porque pode querer dizer que ela tá um pouco gordinha, né? E não, é assim, a atriz, a gente trabalha com o ego, né? E aí, né, mas acontece, claro que acontece, como acontece na hora de entrar em cena, você fecha o vestido, daqui a pouco você vê ele se aprende lentamente. Aí é um desespero, é um terror, porque o que fazer naquela hora? Mas tem sempre um jeito. Você costura, ou você vai lá, dá um cortezinho, ou aperta com a alicate e vai. Tem que dar sempre um jeito, ela não deixa de entrar por conta disso. Mas a gente tá à esquerda, a gente passa esse susto. Ai, eu sinto tudo, eu sinto medo, eu sinto nervoso, eu sinto palpitação, eu tô sempre achando que eu vou ter um treco, que eu não vou passar daquela noite, todo dia eu não se sente. E já pensou em ser atriz? Nunca. Camarida Miri. Com qual artista você trabalhou com mais tempo? Marcos Lanine, eu trabalhei também bastante tempo com o São Paulo. Eu trabalhei com uma galera bem, bem legal, que eu fiquei bastante tempo. E que assim, vai e volta, sabe, montou, tá me chamando. Aí depois acaba o espetáculo, daqui a pouco tá montando outra coisa. Então isso também é tempo, né? Sim, sim. Mas você ficou bastante tempo com a outra. Bastante tempo. Outro dia eu vim pra São Paulo. E eu fui procurar em São Paulo. Eu fui procurar em São Paulo. Porque eu trabalhava bastante também com o Diogo de Nela. E aí eu fui fazer a mesma coisa, uma substituição de uma camareira do seu Paulo. Que já era muito velhinha, muito velhinha ela. Aí eu fui. Aí era pra fazer só um mês aqui no Rio. No Teatro Resonte, França. Que foi quando ele inaugurou. E aí no final da temporada, seu Paulo me fez a proposta, se eu gostaria de ficar com ele. Eu tenho muita saudade de que assim, eu fui muito feliz. A gente ria muito, a gente se divertia muito. Não existia mau humor pra gente. A gente sempre tava rindo. A gente ria de bobagem. De vida da gente mesmo. Entendeu? Você se ligava. Eu sei que isso. Ele me ligava. Ele fazia voz de fantasma. Ele te passava trótica. Passava trótica. Gostei disso. Eu não sei o Paulo. Ah não. Uma hora dessa. Aí, a gente... Geralmente quando eu saia do teatro, que acabava a peça, eu dizia, já vai pro forró, né? Pegar as garotinhas. Vamos lá. A gente faz o que pode. Existe aquele ator que você quer mimar, quer botar no colo, levar pra casa, né? Você tá ali porque é assim, olha, ele tá dependendo de você, de uma certa forma. É você que vai dar os últimos retoques. É você que é a pessoa que vai tá ali na coxia, zenando por ele, caso ele precise de qualquer coisa fora do normal. É você que vai tá ali na hora que ele vier emalquecido, sem enxergar nada, correndo e com a cabeça no texto. É você que vai vestir. É você que vai calçar. É você que vai ver se tá tudo ok. Aí você tem condições de entrar em cena rápido. Você tem que ter aquele cuidado de ter uma água pra ele na coxia, pra que ele consiga beber rapidinho. Você tem que cuidar de verdade. Aí você vira um pouco o maior e sentir quando não tá bem. Já descobri uma coisa que ele gosta, aí um dia que ele não chega bem, aí eu já procuro servir aquele ninho pra ele, sabe? Ou pra ela. É verdade que já não se encontra mais camareiros e camareiras como antigamente? Ouvi dizer. Estou falando das pessoas mais jovens que entram agora. Eu acho que eles têm uma visão do que é o teatro diferenciada, sabe? Eu acho que eles pensam que é gangú, que você só vai ficar ali com um ator e você vai sair dali, vai jantar, vai não sei o que, vai tirar fotos. E às vezes quando vê o que é realmente o trabalho, né? De ficar horas ensalhando, de você ir pra lá passar roupa, de você ser responsável de verdade por colocar aquela pessoa em cena, né? Aí eu acho que dá uma coisa assim, porque muitas vezes acontece da pessoa dizer Ah, mas não era isso que eu tava esperando, não era bem assim. O maior parceiro da camareira é o contra-regra. O meu parceiro ali de coxia, de vamos resolver, vamos fazer junto, sabe? Existe essa parceria, porque às vezes a demanda é um dia que o ator precisa de mais assistência, um dia que você tem que estar mais ali, não é algo que não pode arrebentar. Eu acho que eu sou uma boa tabareira, por quê? Porque de verdade eu levo muito a sério o meu trabalho, eu faço tudo com muito amor, sabe? Eu não tenho o menor problema se eu tiver que me abaixar pra calçar sapato, se eu tiver com maçã hidratante na sua perna, eu não tenho problema, eu tô ali pra cuidar de você. Eu fiz a escola do escândalo, que era com Daniela Torraca e Maria Padilha e outros atores. Era eu como camareira, um camareiro e uma assistente que era pra dar suporte. Chegava a peruqueira, a penteada de perucas, né? Porque era uma coisa de época. Quanto mais alto o cabelo, mais status, eram umas coisas assim, sabe? Mas esse figurino, gente, era o sonho, assim, de toda cabareira. Bom, pelo menos não era, porque era uma coisa bem pesada, bem trabalhosa, bem, mas é assim, a realização. Gostou uma camiseta e uma calçadinha? Eu gosto muito desse tipo de espetáculo. Eu acho que é uma prova, sabe? É um desafio. Você gosta da emoção? Gosto. Muito. E aí você tem aquele povo todo lado, de rancorante, maravilhoso. E você ali do coração da mão, porque não pode acreditar isso, porque não pode, sabe? Sim, é uma adrenalina. E quando acaba o espetáculo? Alívio. Nossa, eu quero sair daí e tomar uma mulher apagada. E agradecer a Deus, porque deu tudo certo. Uma coisa bem esperada foi quando eu fiz Antígona com a Andréa Beltrão, sabe? E a Andréa, ela chamava os técnicos em cena, para serem aplaudidos, sabe? Então, eu sempre vinha pela coxia, né? Porque eu estava na coxia. Então, ela me chamava Conceição Pérez. Quando eu apareci em cena, a Andréa comentou que eu era muito aplaudida. E uma vez ela comentou que eu fui mais aplaudida do que o diretor. Ou a verdade. Você tem noção do que eu fui mais aplaudida do que a verdade? Não é para qualquer mundo. Não é. O teatro foi a minha universidade. Eu sei tanta coisa. Eu aprendi tanta coisa. Eu estou bem espertinha. E eu acho que as pessoas têm esse direito. Elas têm que ter direito à cultura. Porque teatro é cultura. As pessoas saem dali, não sei se são mais inteligentes, não sei se eu posso usar esse termo, entendeu? Mas elas saem dali com outro nível, com outro grau de cultura, de saber. Porque não tem acesso a não ser indo ao teatro. Eu só assisto o espetáculo da coxia. Mas eu aprendo. Eu ouço tudo muito bem. Eu conto a história. Eu sei a história. Eu estou entendendo. Eu não estou vendo. Sabe? Mas eu sei a história. E aí eu consigo aprender. Claro, né? Eu estou ouvindo. E eu consigo aprender a ouvir a história. Eu conheci lugares através do teatro que eu nunca poderia conhecer na minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas. Eu tive a oportunidade de frequentar os melhores atéis, os melhores restaurantes. A minha vida está muito difícil sem o teatro. Você não tem... como é que se diz? Uma alegria, assim, de saber que eu estou fazendo um almoço com o Renan. Porque eu tenho que deixar a comida pronta para minhas netas. Porque daqui a pouco eu tenho que pegar minha bolsinha, pegar meu bom BRT, e ir para o teatro, poeira, ou qualquer outro teatro, sabe? A falta que o teatro faz, a falta do teu trabalho, né? O aconchego daquelas pessoas, a falta dos atores, né? E já tem um ano que você não vai fazer um espetáculo, que você não tem um convívio com essas pessoas, né? Eu não tenho certeza. Calpita o coração, por exemplo, que está aqui hoje. Ela dói, dói, dói tudo, né? Por quê? Chega sexta-feira, quinta-feira, tudo que você queria, vai pegar tua bolsa aí para o teatro. Eu jurava que em 2021 eu estaria no palco, fazendo qualquer coisa com qualquer ator aí. Mas você está vendo assim, cada vez mais longe, mais distante, mais distante. Andréia me mandou uma mensagem bem bonita, a Mariana e a Nina também, sobre a nossa volta, como é que vai ser, sabe? Andréia também falou que está com saudade daquele camarim arromadinho, da gente cuidando uma da outra. E, por isso, eu acho que a gente está com saudade da minha vida, está muito difícil ficar sem trabalhar, te pensar no domingo, o que você vai fazer da tua vida? Você está acostumada já, três horas da tarde, você já está lá no teatro, batalhando, fazendo as coisas que você gosta, esperando o ator chegar, o espetáculo começar. Eu sempre tive esse sonho, que eu não entrei em cena, que eu não botei um figurino, que eu não cheguei a tempo. Mesmo na pandemia, eu continuo tendo esse sonho. Você continua sonhada no teatro? Sim. É uma coisa que não sai de você, que não sai de você o teatro. Você não consegue virar uma chavinha e dizer, uma parte de agora, você é outra coisa que não seja trabalhar em teatro. Não, você de verdade não consegue fazer isso. Parece que está dentro de você. Parece não estar dentro de você. As pessoas que têm um poder de decisão, eu acho que elas não fazem ideia do que representa o teatro na vida da gente. Sabe, seja uma vida do técnico, seja uma vida do ator, as pessoas meio que demonizam. Ou, ai, porque o teatro é um povo do Comipério, é um povo do Pacoacó, é um povo... Não, não é não. É um povo sacrificado. É um povo que veste a camisa. É um povo que gosta de verdade do que está fazendo. Quantos atores põem dinheiro do bolso para realizar um projeto? Quantos atores se sacrificam em prol dos seus técnicos? De ficarem, sabe, desesperadas de conseguir um patrocínio para conseguir contratar mais gente? E o sonho das pessoas, por exemplo, que não têm acesso... Quantas pessoas não têm acesso, assim, a boas leituras? Grandes espetáculos e que de repente... Pessoas que nunca foram ao teatro, eu tenho amigas que eu levei ao teatro e que ficaram encantadas, por não fazer uma menor ideia de como funciona e como você aprende, né? Eu fiz rabos, eu fiz antígona. Nossa, gente, como eu aprendo com isso, como é bonito! As pessoas deviam olhar para o teatro, para as pessoas que trabalham, que fazem teatro com mais carinho, com mais respeito. Porque eu acho que a vida sem isso, sem o teatro, ela vai ficar bastante vazia. Sabe? É o que eu acho. Eu conheci tantos lugares de gás, mas tenho muito de salvador do outro. Sabe? Salva a boca. Foi... Marquinhos. Meio marquinhos. São Paulo foi uma bomba. Bombou São Paulo. Inclusive, quando eu vou, quando eu ficava hospedada... Agora não, tá? Deixando bem claro. Mas, Nova, tomei muito açúcar no hotel. Pedir muito açúcar.